Em Cantinas, Guarani e Bragantino aumentam a média da rodada, mais seis gols. Kelly recebe da área, mata no peito e solta a bomba. Bragantino 1 a 0. Fernando Diniz empata depois do rebote. 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Adalberto recebe livre na área, só desvia do goleiro Narciso. Bragantino 2 a 1. Segundo tempo, Neto bate o córner e Fábio Augusto deixa tudo igual. 2 a 2. O Bragantino chega à frente de novo com Negrete 3 a 2. O último do jogo também é polêmico. Aos 48 minutos, o Guarani pressiona Leonardo empata de cabeça. O Bragantino reclama dos descontos e da posição de Leonardo. Mas não adianta, final Guarani 3, Bragantino 3.